Muitas pessoas têm o sonho de saber quem é o pai biológico, o que é um direito, mas que na prática nem sempre acontece. Para dar uma ajuda nisso aí, existe a campanha É Legal Ter Pai do Ministério Público. E olha que muita gente já conseguiu realizar esse sonho. Todos nós temos direito à paternidade, garantia trazida na Constituição Federal de se descobrir as nossas origens, de maneira que a figura do pai seja conhecida e reconhecida legalmente. A campanha É Legal Ter Pai, criada pelo Ministério Público em 2012, surgiu para divulgar o serviço de reconhecimento de paternidade, disponibilizado gratuitamente para crianças, adolescentes e adultos. De acordo com o levantamento realizado em escolas municipais de Goiânia em 2014, cerca de 7.300 crianças não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Quando nós lançamos o projeto em 2012, nós tivemos uma procura considerável. E com o passar dos anos, esse número foi diminuindo. Nós tínhamos que buscar essa mãe para fazer com que ela perceba o direito que o filho dela tem. Quem deverá vir até a promotoria? A mãe, trazendo a certidão de nascimento desse filho, documento pessoal, comprovante de endereço de que ela mora em Goiânia e o nome e o endereço desse pai. O projeto É Legal Ter Pai ajudou a família do seu Luiz, que era casado quando conhecia a dona Irene e teve com ela quatro filhos, o Luciano, a Fernanda, a Eliane e o Luiz. Eles foram registrados com o nome da mãe e o seu Luiz era impedido de fazer o registro porque ele era casado naquela época. E 41 anos depois, o sonho de ter o nome do pai no registro foi realizado. A família conheceu a campanha do Ministério Público pela propaganda na televisão. Eles já haviam ido a um cartório para se informar sobre o processo, mas os valores eram caros. Assim, se organizaram, juntos foram na promotoria. Combinamos de todos lá para saber a informação, até porque a gente não tinha todas as informações e decidimos ir no Ministério Público. No mesmo dia, os irmãos receberam o termo de reconhecimento de paternidade e em 30 dias as novas certidões de registro devem chegar. Assim, eles vão poder modificar as carteiras de identidade e os outros documentos pessoais. Ter pai no documento é importante. Ter pai, ter um pai presente é muito bom. Ter um sonho, não só o meu, mas dos meus irmãos, de ter o nome do pai. Meu pai é um exemplo para a gente e eu sempre quis ter o nome dele. Eu te amo, pai. Viu? Isso é tudo para mim. Tudo. E olha só, se você quiser saber mais informações sobre essa campanha, pode procurar a promotoria de número 51 na sede do Ministério Público de Goiás. O horário é das 8 da manhã até as 6 da tarde. Também é possível ligar no telefone 3243 8083 ou o e-mail que está na tela. O horário é o número 5atedral. Eu te amo, sabe? E aí